Muito boa noite, 20 horas e 12 minutos depois de um longo, longo dia de trabalho. Eu ainda estou aqui na prefeitura, no gabinete, como sempre faço todos os meses, esse mês um pouquinho mais atrasado por conta dessa situação toda do Covid, o quanto que a gente teve que priorizar as agendas do combate ao Covid, eu me atrasei um pouco na prestação de contas referente ao mês de dezembro. Mas estou aqui, hoje é o segundo dia de fevereiro, não está tão distante assim de janeiro, porque vocês sabem, a gente fecha os números de um mês na segunda quinzena, praticamente do outro mês, esse mês de janeiro, como nós não só fechamos os números de dezembro, mas do ano todo, então a contabilidade aqui trabalhou muito. Eu iria fazer sexta-feira, não deu certo, porque a agenda ficou muito atropelada, fui fazer ontem, a situação toda do Covid também não consegui, mas estou aqui para prestar contas para vocês de dezembro de 2020, janeiro de 2021, o pessoal já vai começar na semana que vem, fechar os números, e aí no decorrer do mês de fevereiro eu falo de janeiro de 2021. Mas é isso, o importante é que nós estamos aqui mantendo a tradição, estamos prestando contas de quanto que a prefeitura arrecada, de quanto que ela gasta, onde que ela gasta, e assim faremos em mais esse mandato. Serão mais quatro anos que todos os meses eu estarei aqui prestando contas a vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou pôr o óculos, porque senão eu não enxergo os números aqui, mas vamos que vamos, a prefeitura fechou o mês de dezembro uma arrecadação total de R$ 81.102.525,21. Se alguém falar, nossa, que número bom, é verdade, mas nós arrecadamos menos que dezembro do ano passado, que nós, desde o ano passado, nós arrecadamos mais de R$ 82 milhões. Então, foi um ano difícil para nós, 2021, 2020, muito difícil do ponto de vista de todos os sentidos, né? A pandemia, a situação da economia, queda de arrecadação, mas enfim, esse foi o número que nós fechamos. E totalizamos o ano com R$ 821.385.682,10 de arrecadação. Mais de R$ 820 milhões nós arrecadamos o ano todo. Vamos lá, quais são as principais fontes de arrecadação? O imposto de renda R$ 3.612.000,00, o ITBI R$ 2.393.000,00, o ISS R$ 7.164.000,00, a dívida ativa R$ 2.472.000,00, esses os tributos, a arrecadação municipal, a arrecadação tributária municipal passou de R$ 16.000.000,00, o FPM, R$ 9.925.000,00, ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do município, R$ 21.383.000,00, o IPVA R$ 2.945.000,00, os tributos estaduais que entraram nos cofres da prefeitura, R$ 24.500.000,00, R$ 1.187,89,00, a arrecadação tributária de tributos R$ 50.554.000,00, pois bem, folha de pagamento, nós gastamos em dezembro R$ 24.445.512,00,31,00, de folha de pagamento, claro, é a principal despesa da prefeitura. O ano inteiro, nós gastamos com folha, somado o 13º salário, que foi R$ 24.786.000,00, R$ 363.340.000,00, R$ 340.000,00, R$ 422.000,00, R$ 340.000,00, R$ 422.000,00, quais são as, vamos falar aqui um pouco, onde que a prefeitura empenhou, gabinete para o prefeito, 0,60 da arrecadação, isso no mês de dezembro, alguns vão falar aqui, mas a educação não deu os R$ 25.000,00, mas no ano vai dar, vocês vão ver, quando eu for falar do ano todo, mas hoje estou falando de dezembro. 22% do 22,62% na educação, 43%, quase 44%, 43,88% na saúde, Então, claro, saúde foi o maior gasto da prefeitura no mês de dezembro. Muita gente fala, ah, comunicação, prefeitura, 0,17, tá bom? Só para vocês saberem. Vamos lá, repasses financeiros da prefeitura. O principal repasse foi a Câmara Municipal, R$ 22.025.000,00, Fundo de esporte, R$ 1.810.000,00, Fundo de esporte, R$ 1.387.000,00, a CTA, R$ 1.623.000,00. A execução orçamentária de 2020, olha aí, fechamos com superávit, tá? Para vocês saberem, superávit de R$ 2.632.000,00, ou seja, a prefeitura gastou menos do que arrecadou. Restos a pagar, nós também derrubamos bastante, vocês lembram? Em 2016, eu herdei um total de R$ 87.000.000,00 de restos a pagar, se pegar tudo que eu herdei, e agora nós estamos fechando o mandato em 2020 com R$ 58.000.000,00 de restos a pagar, uma redução bem importante. Bom, vamos lá, onde que a prefeitura gastou? Manutenção de vias públicas, tapa-buracos. A prefeitura fechou 2020 com 39.923 buracos. De janeiro a dezembro. A Priscila está me corrigindo aqui, ela está aqui atrás do telefone, vocês não estão vendo, mas ela está aqui. De janeiro a dezembro, fechamos 2020 com quase 40.000 buracos tapados na cidade, tá bom? Áreas de lazer, 126, áreas de lazer que nós demos manutenção, prédios públicos 404, tá bom? Vamos lá. Atendimentos de Covid, que é onde a prefeitura mais gastou recursos, vocês viram mais de 40% só na saúde, 43% na saúde. É isso, né? Vou até olhar aqui o número de novo. Sim, 43%. 43%, quer ver, vou recuperar aqui, só para vocês saberem, 43,88% na saúde. Então, vou dizer aqui, Covid, vocês estão vendo o tanto de relatório aqui? Até apanha dos papéis. Covid, nós, só atendimento na UPA da Vila Xavier, 53.462 pessoas, só na UPA da Vila Xavier, tá? Pacientes internados no Hospital de Campanha, 732 pacientes. Já pacientes internados no PS do Melhado, 81 pacientes. Na parte de ambulatório do Melhado, mais 34 pacientes. Atendimento do Disque Saúde, 4.744 pacientes. Pacientes com atendimento domiciliar, 508 pacientes. Exames realizados, 41.256 só junto à Unesco, mais 24.059 junto à Uniara. Apoio Psicológico, 343 pessoas atendidas. Vocês estão vendo, nós estamos trabalhando muito, muito mesmo para enfrentarmos a pandemia. Em relação à solidariedade, pessoas que nós atendemos na nossa rede de solidariedade. Foram mais de 125, quase 126 toneladas de alimentos arrecadados. Gente, muito obrigado, cidade de Araraquara, quase 126 toneladas. Compramos mais 216 toneladas. Distribuímos mais de 14.111 cestas. Mais de 9.000 famílias atendidas, 9.163 famílias atendidas. Em 2020, 508 em 2021. E mais 508 em 2021. Precisa estar aqui me assessorando, isso aqui eu falei em 2020, mais 508 já em 2021. Quase 30.000 kits de limpeza, 30.000 itens arrecadados, 29.758. O que nós juntamos e formamos 5.306 kits. Litros de leite, 14.450 litros de leite distribuídos. Hortifruti, que é o que nós chamamos da Secretaria da Educação. Quando a Secretaria, as escolas não estão funcionando, nós distribuímos 115.865.000 cestas. Quase 116.000 cestas as Secretarias de Educação distribuídos. Se nós juntarmos tudo, 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 rede de solidariedade, mais educação, são 17.326 famílias atendidas. Muito obrigado, Araraquara, a todo mundo que participou efetivamente da rede de solidariedade. A educação, as escolas não funcionaram, mas são 7.707 matrículas nas EMEFs, 14.000, 10.409 matrículas nos CRs, 2.409 matrículas nos SECs, EJA 439, Escola Municipal de Dança 334. Gente, é isso, tá bom? Eu falei aqui de forma bem sintética, fazendo uma síntese de quanto a Prefeitura arrecadou, quanto ela gastou, onde foram os principais gastos da Prefeitura. Vamos continuar fazendo isso todos os anos. Quem quiser, todos esses relatórios detalhados, detalhados, entre no site da Prefeitura. Agora, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura está fazendo assim para mim. Já está lá, já está lá. Já está lá, todas as informações detalhadas. É isso, gente. Nós governamos com transparência. Nós mostramos onde nós arrecadamos, onde nós gastamos, para que você saiba onde que vai o dinheiro público aqui em Araraquara. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Gente, olha, meus amigos, minhas amigas, quem nos acompanha pelas redes sociais, vamos continuar lutando contra a pandemia. Nós estamos vivendo o pior momento da história da pandemia no mundo, no Brasil e aqui em Araraquara. Hoje foi a maior média móvel de contaminados. Eu vou dar... A Eliana vai ficar brava, mas eu vou dar um furo aqui para vocês, porque eu já recebi o relatório dos positivados hoje. Eliana, só para a gente... Desculpa aí, eu estou fazendo aqui o papel da secretária, mas amanhã ela vai detalhar isso no boletim. Mas só para vocês saberem. 46% de positivados hoje, ou seja, dos exames que foram encaminhados, 46% vieram positivados. Se vocês quiserem comparar, ontem foi 45%. E ontem foram 204 casos positivados, foi o nosso recorde. Hoje, 93 casos positivados, mas foram 202 exames para a Unesp. Gente, mas o que é grave aqui? 46% das pessoas que procuraram a prefeitura para estarem fazendo exames, quase 50% estão positivados. É grave, é urgente, é importante que nós tomemos todos os cuidados necessários. Não acreditem em quem fica plantando pânico, em quem fica tentando criar um ambiente de desespero. Porque o pânico e o desespero só desorganiza a saúde pública. Porque se todo mundo correr ao mesmo tempo para nossas unidades, nós não vamos dar conta. Por isso que a gente tem que agir com responsabilidade. E não acredite em fake news. Não acredite em que a Araraquara não está faltando leitos. Hoje nós cansamos de falar, eu vou aproveitar, vou repetir aqui para vocês. Esses dados são de hoje. Eu vou pegar... É muito relatório, nem esses são de hoje. Mas a Priscila vai me ajudar a lembrar aqui. Hoje nós estamos um pouco mais de acima de 60% de leitos de enfermaria. Certo, Priscila? E um pouco mais de 60% de leitos de UTI. Portanto, não tem... É isso? Estou certa nos números? Já está. Ela vai achar ali que eu... É muito relatório. Se eu ficar procurando, eu vou ficar prendendo vocês aqui muito tempo. São 96 pacientes internados. 96 pacientes internados. O que é? 63% do leito de enfermaria e 61% de UTI. Está vendo? 63% de enfermaria e 61% de UTI. Não estou com a memória tão ruim assim. Então, não falta leito, Araraquara. Não está faltando leito. Nós temos governabilidade. Nós estamos governando a situação. Você pode ficar tranquilo você que está em casa. Porque aqui tem uma prefeitura. Olha até o horário que eu estou aqui no gabinete. A Helena Anaim está lá na Secretaria da Saúde ainda. Porque nós estamos conversando. A gente estava conversando agora há pouco. O pessoal da Gota, da Fungota está trabalhando. Nós estamos trabalhando para que você tenha segurança. Tem o apoio da Câmara. Fiz reunião com os vereadores. A maioria dos vereadores estão conosco. Nos ajudando, nos apoiando. Nós vamos fazer tudo o que precisar ser feito para que a gente passe por esse momento difícil. E nós vamos passar. Sem criar pânico. Sem divulgar fake news. Sem ficar plantando o caos. Porque o caos não existe. A situação é grave. É. Exige muito cuidado. Exige. Exige cuidado da sua parte. E eu te peço uma coisa. Conscientize as pessoas que você conhece. Hoje estão adoecendo. Que qual era a característica da doença? Até dezembro. As pessoas que agravavam, iam internadas e entubadas, eram as pessoas com mais de 60 anos. Agora não. Jovens estão agravando. Jovens estão sendo internados. Jovens estão perdendo as suas vidas. Então vamos conscientizar. A prefeitura não consegue fiscalizar todo mundo. Isso é absurdo. Você que está me assistindo, que tem consenso, sabe disso. Não tem como a prefeitura fiscalizar todo mundo. O maior fiscal, fiscal mais importante, está aqui. É a nossa consciência. Tá bom? Então vamos lutar todos juntos. Todos juntos. Sem ódio, sem tolerância, sem guerra política. Nada disso. Isso não nos une. Isso só atrapalha e desune. Vamos todos nós unidos, juntos. E vamos derrotar a pandemia. Pode ter certeza. Obrigado. Boa noite. Fica com Deus e até a próxima.